Olá, iluminados! Tudo bem? Começamos hoje uma série nova. Por que os problemas parecem existir? Esta série, tirada de uma fita que está sem data. Nosso amigo Dárcio não colocou data, ou quem gravou não colocou a data do evento. Mas o importante é que trata de alguns assuntos interessantes e tem também um exercício de meditação que ele guiou. É bem interessante. Embora ele fosse contra, ele declara isso mesmo na própria fita, na própria gravação. Ele faz a condução. Ajuda para algumas pessoas que têm algum problema, com dificuldades com a meditação. Então é isso, gente. Aproveitem aí, começando por hoje. Grande abraço! A cultura da mensagem como um todo, o gatilho de cada um absorveu nesse período todo, né? Vamos dizer assim, sim, quase como um todo na mensagem. Porque cada parte de cada um foi por acaso, foi para aquele cada um, né? Tá? Então, eu não escolhi humanamente. Até ela citou aquela vez, não foi humanamente, não. Não foi essa questão de, deixa eu ver aquilo, não faço isso. Contrário, o próprio princípio, né? A coisa flui. Aconteceu, inclusive, de eu ter separado Terços, assim, pensando assim, esse mundo vai para cá, para lá e a coisa rodou tudo. Todo mundo viu isso, não? Não tem coisa humana nisso. Vamos fazer uma meditação. Então, no seguinte princípio. Deus é tudo como tudo. É a base fundamental. Não existe nada além de Deus em todo o universo. O universo todinho é Deus, certo? O universo todinho é luz. E essa luz está aparecendo aqui e agora como cada um de nós. Da mesma forma que aqui e agora está aparecendo como todos os seres. Seja aqui ou não. Certo? Visivelmente falando. Então, Eu vou fazer Será que dá para a gente separar? Aquele tipo de soltar não dá, né? Colocar de frente metade para cada lado? Acho que está difícil, não é? As cadeirinhas aí. As cadeirinhas. As cadeirinhas lá, as cadeirinhas só dando? Metade para lá. Dois. O de frente para o outro? É. Metade, metade. E se eu vou tirar aqui, como eu sou você? Não, não. De lado. Ah, de lado. Não tem que mexer, não. Ah, saca? Não chegue. Não sei se ela perguntou. Não sei se ela perguntou. Você senta na minha frente? Olha, senta vocês aqui. Em uma vez, eu não sei o que ele quer, não sei o que ele quer. E aí, outro também. É... Tipo, você tem que mexer? Não. Não sei se ela tem que mexer. Não sei se ela quer. Vamos fazer hoje em voz alta, vamos fazer em voz alta, uma meditação contemplativa. Não, é melhor não gravar, porque não é receita isso. A coisa flui, não foi sem razão, porque não abriu o volume do gravador, não gravou. Não, gravar o todo é outra finalidade, sabe por quê? A finalidade é se conhecer um princípio, agora o princípio não vai doutrinar o eu interior durante a meditação. Pelo contrário, o princípio nos dá tranquilidade e confiança para saber que o eu interior vai fluir aqui e agora sempre. Então eu vou fazer, por exemplo, eu vou fazer uma meditação contemplativa, vou fazer em voz alta, o que eu iria fazer em silêncio, mas isso que eu vou falar eu não estou sabendo agora do que vai ser dito. Agora estão baseados nos princípios, isso vai fluir. Então o objetivo é cada um sentir isso aqui, para fazer por si. Nós estamos encerrando hoje uma fase desses encontros. Eu acho que o principal de tudo, é o todo de tudo, aliás, é a pessoa saber que o Cristo é ela, onde estiver. Então isso não significa que a partir de agora, nós vamos sair por aí e o mundo vai começar a esticar tapete para nós. a luz, ela não anda sob a luz, ela ilumina a treta, certo? Diferente, né? Ninguém vai ter uma luz assim andando sobre luz, certo? A luz ela vai indo e não tem treta, certo? E esse é o nosso caminho. Eles vão correr em direção ao mundo que pensa que tem problemas, isso mostrando a inexistência deles onde nós estivermos, aqui e agora, tá? Isso aí é a luz que nós somos, essa é uma verdade imutável, ela está valendo aqui agora. Há dois mil anos atrás, para quem pensa que o tempo existe, Jesus Cristo estava falando a mesma coisa, há dois seis mil anos atrás, o Sakyamuni dizia a mesma coisa, né? Quer dizer, essa luz está sendo agora, para nós, aquela fonte interior que onde passa mostra o nada da treva, nós não vamos enfrentar treva nenhuma, certo? Então, como que a gente faz isso? Esquecendo o mundo e reconhecendo quem somos, tá? Então, o que que faz a meditação contemplativa? Faz, nesse período destinado a ela, a gente está a estar assim, de uma maneira voltada só para aquilo, não significa que nós vamos ficar 24 horas por dia fazendo isso, significa que naquele período integralmente nós nos dedicamos a isso e esse período é o suficiente para que nós nos lembremos sempre que essa luz, ela é eternamente aqui e agora atuante, não vai ser só naquele período da meditação e não vai ser porque eu parei de meditar daqui dez minutos que eu estou humano de novo, isso não existe, tá? Se nós olharmos a imagem dessa sala, por exemplo, num espelho, nós vamos ver outras presenças aparentes de todos que estão aqui, naquele espelho, certo? Agora isso não quer dizer que os que estão aqui são meio espelho e meio fora do espelho, percebe? O mundo visível é um espelho da realidade, nós não estamos nesse espelho visível ali, nossa existência é transcendental, tá? Nunca nós nos envolvemos com esse mundo aparente, mesmo que pareça ser assim, tá? Quem sabe que é assim, está livre do seu gestionamento, quem sabe que não é assim, continua livre do seu gestionamento e a crença faz passar aquilo como é realidade, é um sonho, certo? Bom, então, grave sempre essa ideia central, que seja qual for a situação que surgir, seja qual for, ela tem que ser divinamente harmônica, sempre a nossa, a luz é o nosso ser, não importa o que está acontecendo lá fora, mesmo porque lá fora não existe, certo? Para centralizar isso, aí sim, não deu certo o que eu fiz, não deu certo, essa população não é nossa, para nós não existe certo e errado, existe um trabalho baseado em princípios, certo? Nós estamos trabalhando com princípios, não fui eu que inventei isso, então isso aqui é o princípio místico de todo o ensinamento que existe, todos eles estão dizendo sempre que a pessoa não tem que se envolver com o mundo aparente, porque isso é ilusão E a pessoa fala assim, mãe, essa ilusão está brava, hein? Como é que eu vou fazer? Muito difícil de aplicar isso aí para vencer essa ilusão Qual que é a ilusão é essa? Que nós somos seres humanos, certo? Que há mil anos atrás eles não sabiam quem a gente era, agora hoje nós sabemos que hoje, com há dois mil anos atrás, nós somos seres que nós somos agora É imutável isso, vai ser sempre assim, certo? Daqui a um bilhão de sexos vai estar assim também, de novo Essa que é a verdade Então, é até gostoso ter problema, né? Tem? Quando a pessoa sabe que ela tem a luz, é bom ela clarear as coisas, não é? Quem não achou bom achar uma lanterna para procurar coisa no escuro aí? Tendo a lanterna, não tem escuro, certo? Né? Então nós somos a luz É o mesmo caso da pessoa que aprende a nadar, fora d'água, a vida toda, um dia ela quer a piscina Certo? O que é a piscina? São as tentações do mundo de que existe alguma coisa além de Deus Nós estamos no mundo para mostrar que não tem Bringando com o mundo? Não Sendo o que somos Tá? Vamos fazer agora uma meditação contemplativa As palavras que eu vou dizer não são regrinhas para a pessoa seguir É o estilo O esquema Baseado no que a gente tem falado aqui Que a verdade parte do universo está na parte A parte é um com o pai O pai é maior que eu Eu sou um com o pai Então o pai está sendo visto como eu O pai está sendo visto como todo ser Aquele que está pensando em ajudar também é o pai Manifesto Não tem que ajudar ninguém Mas é aquela pessoa que está com aquele problema seríssimo lá que Não devia ter feito aquilo e Agora está passando aquele sufoco danado Não existe essa pessoa também Isso são crenças humanas sugestionando a coisa para a gente iluminar Certo? Onde está aparecendo que está borbulhando um problema É a luz que está cutucando para aparecer Não existe problema cutucando o mundo Existe a luz cutucando o problema Certo? Onde nós estamos A luz está arrebentando para a frente Essa que é a verdade Tá? Então o eu venci o mundo É antes da cruz Que foi dito Quer dizer Não existe cruz mais Tá? Não vamos falar assim Eu venci o mundo depois que não tem a cruz Está na Bíblia Antes da crucificação Significa o seguinte Quando eu sei quem eu sou Não tem mundo E não tem um mundo E nem a cruz nele presente Certo? Então essa verdade é imutável Essa é a verdade A maravilha da verdade Que cada um de nós somos Tá? E que não tem sentido Sermos essa luz E ficar querendo ainda Achar que somos cedos Sombra, né? Muito menos Querendo buscar essa luz Se a gente tampar uma lanterna acesa aqui E perguntar pra alguém Se a lanterna está acesa Quem vai dizer se está apagada ou não? Só que não está vendo a luz dela Né? E se a gente mostrar um pouquinho Que tem luz E apagar de novo Todo mundo aqui sabe Que o próprio ser é a luz Porque é o mundo Aparente Que surgiu após A nossa existência Como surgiu como? Efeito hipnótico O que que responde A essa verdade dentro de nós? É aquilo que nós já somos E que sempre sabemos Por isso que está Uma repercussão Já somos isso Então é Lembre-se sempre disso aí Que o Onde Surgia Um aparente problema Significa que A nossa luz Está começando a aparecer ali Quando que ela é reconhecida? Durante as contemplações As contemplações, né? Certo? Vamos fazer uma contemplação Agora E Depois nós vamos Nós vamos Encerrar essa parte aqui Didaticamente falando, né? E vamos conversar aí Com quem tem dúvida Ainda sobre a meditação Ou se alguém quer falar Achar se tem alguma dúvida Em forma de meditar Acho que não, né? Bom Então vamos fazer Depois Vamos deixar essa posição Que depois nós vamos fazer Um outro tipo Que nós fizemos aquela outra vez Lembra aquela vez Um ficar receptivo só A finalidade disso aí Deixa eu explicar um detalhe Quando Eu faço a meditação Contemplativa Eu não estou fazendo Para eu isoladamente Para mim isoladamente É para eu isoladamente? Cadê a sua pessoa? Para eu Para eu isoladamente? Não Para mim isoladamente? Bom Então este eu Quando eu faço a meditação Como esta verdade Que eu digo Ela é universal? Então É Deus Meditando Isso Ela está Está abrangendo o todo Então significa o seguinte Que se eu faço Perto de alguém Todo o universo está fazendo Inclusive esse alguém Certo? Porque a consciência É a mesma Vamos falar em temas de percepção Nós Todos aqui Sabem que estão vivos Tá? Essa percepção De vida Que cada um tem Ela não se separa Dessa pessoa Para aquela Não há maneira De separar isso Então Nós temos Essa percepção De que somos vivos Essa percepção Ela é uma Então ela está atuando Aqui Em pouco O universo infinito Se a gente conseguisse Visualizar O infinito Agora Essa percepção De existir Do universo Estaria lá Como está aqui Sendo a nossa percepção Não há diferença nisso Não há diferença nisso É a nossa percepção Não há diferença nisso Não há diferença nisso